Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Fechou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela tá aí o turbo do mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela tá aí o turbo do mundo Isso é um mitado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se deleitar Isso é um mitado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se deleitar Isso é um mitado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se deleitar Isso é um mitado que eu já ouvi falar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me deixou meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Me deixou meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Ao que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar Ao que já se trouxe nunca vai se enderecar